O tema dessa noite será super polêmico. Nós vamos falar desde pinto pequeno até mesmo processo de impotência sexual. Todos esses medos e fantasmas que rodeiam os homens. Está começando mais um programa Entre Nós. Muitos homens têm muito medo de broxar na hora H e principalmente de ter um pênis que não necessariamente corresponde à expectativa da parceira e até mesmo deles mesmos. Então, hoje nós vamos conversar sobre todos esses tabus e responder essa principal pergunta. O que fazer se eu tenho um pênis pequeno? O que fazer se necessariamente eu broxar na hora H? Existem várias técnicas que fazem com que você consiga até mesmo disfarçar. Mas vamos iniciar pelo processo de pinto pequeno. Nós tivemos um programa aqui no Entre Nós, falando de todos esses mitos masculinos. E realmente o fantasma que mais assombra todos os homens é com relação ao tamanho do pênis. Nós precisamos lembrar que, assim, a média, cientificamente comprovada, o brasileiro tem de 13, no máximo 14 centímetros. Ele flácido, ele tem um tamanho menor. Muitos homens, eles não têm 100% de direção. E isso dá a impressão com que eles têm um pinto muito menor do que necessariamente é o deles de verdade. E eu sempre falo, o nosso organismo é a lei do mínimo esforço. Quando o homem ejacula com menos de 100% de ereção, ele vai ensinar o corpo dele a ejacular com menos de 100% de ereção. Em ejaculação precoce, nós teremos um programa exclusivo para falarmos sobre isso. Mas hoje, o tema é com relação ao tamanho, à flacidez e até mesmo o broxar com relação ao seu órgão genital masculino. O que você pode fazer para disfarçar esse tamanho e tudo mais, caso você ache que seu membro, seu órgão sexual, é menor do que isso que é essa média do brasileiro? Nós precisamos lembrar que o parâmetro do homem sempre é a pornografia. E lá é óbvio que eles vão selecionar dedos, o pênis maior, mais espesso, mais bonito, que eles consideram bonito e não necessariamente é uma realidade. Então, muitos homens, às vezes, ficam com esse questionamento se eu tenho um tamanho de pênis suficiente para satisfazer o meu parceiro ou minha parceira. Durante o processo, até mesmo de psicoterapia, trabalhando enquanto sexóloga, quando causa um processo de constrangimento, que a pessoa acredita que esse pênis é menor do que realmente ele gostaria de ter, nós temos algumas formas de disfarçar. Com uma capa peniana. Como já disse em outros programas, muitas mulheres, elas preferem a circunferência do pênis do que necessariamente o tamanho. Porque o tamanho do canal vaginal varia de 7 a 9 centímetros. É óbvio que tem todo um processo de flexibilidade. Mas os homens têm isso como tabu e têm uma dificuldade gigantesca de, muitas vezes, aceitar o tamanho do seu pênis. Isso aqui nada mais é do que uma capa peniana. Lembrando que isso não substitui necessariamente um preservativo, mas é encontrado facilmente em sex shop e tudo mais, que faz com que dê a impressão que o pênis é um pouco mais espesso e um pouco mais largo. Porque, querendo ou não, a cabeça do pênis, ele fica um pouquinho maior. Os homens, muitas vezes, eles se frustram com todas as questões daqueles vídeos pornográficos que do lado está assim, aumente seu pênis em não sei quantos centímetros. Aquilo lá nada mais é do que vasos de latadores, que se você não tiver 100% de ereção, fará com que seu pênis tenha 100% de ereção. Tem vários homens que fazem até simpatias para aumentar o tamanho do pênis. Na enquete do Instagram dessa semana, teve homens que colocaram que tomam chás de várias ervas. Tem homens que usam até cebola na alimentação e tudo mais, falando que isso é um alimento afrodisíaco. E, na verdade, não. Não existe uma receita de bolo. Não necessariamente uma técnica que você encontre uma simpatia, fará com que você não fale na hora H ou necessariamente aumente o seu pênis. E entrando nesse assunto de broxar na hora H, nós precisamos lembrar que praticamente 80% dos casos que os urologistas encaminham é de fundo emocional. Fisiologicamente falando, para você broxar, é muito difícil. É só se tiver alguma coisa orgânica. Mais do mais, está tudo na cabeça. Muitos homens que não conseguem ter até mesmo 100% de ereção ou uma ereção, quando nós fazemos uma avaliação, possivelmente está muito ansioso. E a ansiedade é inimigo da ereção. Porque dentro do nosso organismo nós temos o sistema simpático e parasimpático. Para você conseguir ter uma ereção, você precisa que o seu sistema parasimpático funcione. E para o parasimpático funcionar, você tem que estar relaxado. Então, muitos homens, eles fazem o quê? Eles simplesmente ficam ansiosos, o sistema simpático liga. E como eu sempre falo, uma luz ligada não consegue ficar apagada ao mesmo tempo. Se você estiver muito ansioso, você não vai conseguir encher o seu pênis, em média 80 ml de sangue, que fará com que você tenha 100% de ereção. Então, muitos problemas relacionados à dificuldade entre ereção é puramente de fundo emocional. Então, por isso é importante conhecer o seu corpo, estar relaxado para. Em um alerta, muitos homens, principalmente jovens, estão usando aquela famosa pílula azul, sem necessidade. E isso faz com que a longo prazo você tenha dificuldades sexuais, muitas vezes até mesmo irreversível. Porque você não precisa necessariamente usar esse comprimido que fará com que seu pênis tenha essa vasodilatação para você conseguir ter uma penetração. E muitas pessoas estão usando isso de uma forma desregrada, até mesmo sem o acompanhamento médico. E até um processo de psicoterapia já faria com que você diminuísse, aliviasse essa ansiedade e não tivesse mais esse problema com relação à sua disfunção sexual. Tem outra questão, tem muitas pessoas que falam que amendoim é afrodisíaco e isso serve também para conseguir ter ereção. Lembrando, eu sempre falo que muitas pessoas usam isso como efeito placebo. O que seria efeito placebo? Faz de conta de que funciona. Ela acredita que funciona, então funciona. Tem muitos homens que comem amendoim e acreditam que o amendoim é funcional. Se fizer efeito, perfeito, come um saco de amendoim, você tem que tomar cuidado com o colesterol. Mas do mais, aproveite. Porém, a partir do momento que você consegue entender a resposta sexual, você não fica tão ansioso, você entende que quanto mais tranquila e calma você estiver para essa relação, você vai conseguir ter uma relação sexual mais satisfatória e ficar relaxada com o tamanho do seu pênis, como eu disse no outro programa. É muito melhor você ter um pequeno brincalhão do que um grande que não faz nada. Esse pênis grande que todo mundo pede para ter, que mostre e tudo mais, que o pessoal fala, vamos ter pinto, vamos bater o pinto na mesa, é pura ilusão. A média gira em torno de 10 a 13, no máximo 15 centímetros. Se tiver um pênis muito grande, muitas vezes a mulher sentirá dor e não necessariamente prazer. Então, é importante lembrar que é assim. Pênis grande só para os homens que fazem filmes pornôs. Fora isso, o sexo casual, o sexo rotineiro, vale você conhecer, você está disponível, você está pronto para ter essa relação sexual da forma menos ansiosa possível. Por isso que vem aquela frase da Marta Suplicy, que ela é sexóloga também, por acaso, que ela fala, relaxa e goza. A partir do momento que você relaxar, você vai conseguir mandar os 80 ml de sangue para o seu pênis, vai conseguir ter uma ereção, vai conseguir ter um ato sexual prazeroso e, consequentemente, gozar. Então, é isso. Está encerrando mais um programa entre nós. Aguardo vocês no próximo programa, depois do Vale Notícias, toda sexta-feira.